Eu conheci uma novinha, ela é toda diferente Traz as amiguinhas que contagiam a gente Balança sua rabeta, essa menina é exclusão Faz o quadradinho e vai descendo até o chão Eu conheci uma novinha, ela é toda diferente Traz as amiguinhas que contagiam a gente Balança sua rabeta, essa menina é exclusão Faz o quadradinho e vai descendo até o chão Novinha perde a linha, ao som do paredão Novinha safadinha vai descendo até o chão Novinha perde a linha, ao som do paredão Novinha safadinha vai descendo até o chão Dalvinha perde a linha, ao som do paridão Dalvinha safadinha vai descendo até o chão Dalvinha perde a linha, ao som do paridão Dalvinha safadinha vai descendo até o chão Eu conheci uma Dalvinha, ela é toda diferente Traz as amiguinhas que contagiam a gente Balança sua rabeta, essa menina é explosão Faz o quadradinho e vai descendo até o chão Eu conheci uma Dalvinha, ela é toda diferente Traz as amiguinhas que contagiam a gente Balança sua rabeta, essa menina é explosão Faz o quadradinho e vai descendo até o chão Dalvinha perde a linha, ao som do paridão Dalvinha safadinha vai descendo até o chão Dalvinha perde a linha, ao som do paridão Dalvinha safadinha vai descendo até o chão Dalvinha perde a linha, ao som do paridão Não vinha safadinha, vai descendo até o chão Não vinha, perde a linha, não sou do maridão Não vinha safadinha, vai descendo até o chão Vem com o VF É no pincel do VF pra apaixonar os corações É show papá Vem com o VF Eu sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor E eu te peço, tenta mais uma vez, que eu me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, que eu me faça só esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, bebê Essa daqui vai tocar na parede do vaguinho de ouro É show E quem do parede também toca Vanderval do forró Toca aí, Fiesta Vermelho do Baracana 1 LL Net, bora Neto A melhor fibra ótica de Ocara Raimundo Filhos, top da mídia de Charazinho Não tente entender É show Grava aí, Auro Célio Deixa essa pra tocar nos corações Parede NR, divulgações Luciano Lima, meu primo estourado Tamo junto Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhor Eu encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com O jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhor Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com O jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou Ai, meus 15 anos Alô, meu parceiro Henrique de Flecheiros do Ceará Pãozinho Quente Noel do Horizonte Doutor Samuel Alexandre Alô, Eduardo do Paredão Andresa Vaqueira vai descendo, vai trabalhando A veículo dança é Barque Fortaleza Meu parceiro Ricardo Busca Pé-Céu do Pacajum Sucesso Eric Lande Tem que respeitar Apaixonando os corações no piseiro do BF Para o Mercantil Barreira, Eduardo Meu parceiro GG do 21 Toca Mandeval do Forró RC do Paredão Roberto César Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando o cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Ei, se o teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pra mim Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pra mim A cidade inteira Fala que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Fala que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Alô, xerê, divulgações Regiando do Paredão É show, papá Alô, xerê, MCD Estamos junto Parceiro Tone Luz e Valdanha de Boy Para branquinho mix Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando o cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira Fala que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Quer fazer sua arte é coelho Gostar o percurso A design gráfico tem que respeitar Vamos do ideal Bora que zentope cês vêm de barreira Alô, meu parceiro Renato Piscina da Biqueira no Córrego O ponte da cidade Parceiro Jônio Soares Alô, meu parceiro Ingo do Paredão Renata, Torta, Chique, Chique É show, papai Cajuína, Guarani Meu parceiro Carleandro Loja, Casa Verde E não tem jeito ou não muda me perder O seu costume vim de machucar Correndo de saudade não me liga Vou usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que eu trago o sonheiro Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Vou dar o sonho Vou dar o sonho Vou dar o sonho Só pra te castigar Quando a salva de bater vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu E que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu E que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu Vai ser tarde demais Problema ser Alô meu parceiro Luiz Pastor Dei a derivada de Caju do Chorazim Essa é a menor Não tem jeito Não muda Não perdeu O seu costume vim de machucar Correndo de saudade não me liga Vou usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que eu trago o sonho Mas vou me dar o tempo Eu vou te procurar Vou dar o sonho E isso Só pra te castigar Quando a saudade Vá quem vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu E que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu E que te amava todo dia Mas nunca percebeu Já é tarde demais Pra ver você Já é tarde demais Mãe, não valorizou Perdeu Ai, meus 15 anos de idade Que não volta mais É Vander, volta o forró O menino do Chorazim Tem que respeitar Enquanto isso Eu vou tocando e pisando Com meu povo É show, papai Não tente entender Toca aí na Hilux Tô passando juros Fica frutos Eu disse Alô, hein, lindo, paregão Alô, WC3 Oficial Olha que sai desse pensado Ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o estresse Ele é casado E isso vai dar ruim Presta atenção Abre teu olho Olha que sai desse pensado Ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o estresse E ele é casado E isso vai dar ruim Presta atenção Abre teu olho E não vim Ele é casado Mas o Vander tá aqui Tô solteiro Pode vir Tô solteiro Pode vir Ele tá aí amarrado E o Vander bem soltinho Tô solteiro Pode vir Tô solteiro Pode vir Quando eu vim Ele é casado Mas o Vander tá aqui Tô solteiro Pode vir Tô solteiro Pode vir Ele tá amarrado Mas o Vander tá aqui Tô solteiro Pode vir Tô solteiro Pode vir Em nome de Porto do Cupim Óticas e Vista Estilo ao seu alcance O que sai desse pensado, ele não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado e isso vai dar rolo Preste atenção, abre teu olho Olha o que sai desse pensado, ele não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado e isso vai dar rolo Preste atenção, abre teu olho Eu não vim, ele é casado, mas o Vander tá aqui Tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir E ele tá amarrado e o Vander tá aqui Tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Eu não vim, ele é casado, mas o Vander tá aqui Tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Ele tá amarrado, mas o Vander tá aqui Tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Eu não vim, ele é casado, mas o Vander tá aqui Tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Ele tá é amarrado e o BF tá aqui Tô solteiro bem no V, tô solteiro bem no V É pra tocar no paredão E é vandevando do forró É no piseiro Auricelio Gomes gravando tudo ao V É show papai Eu passei o Carlos Alexandre, ministério do forró Ceará Os toques é dentro de Chorazim Amor, entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar com essa palhaçada Amor, nem se pede, nem me diga não Eu que tinha que dar essa relação Amor, entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar com essa palhaçada Amor, nem se pede, nem me diga não Eu que tinha que dar essa relação Acabou, acabou É dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu E se amanhã sentir saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu É dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu E se amanhã sentir saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu Evandervaldo do forró E é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu E se amanhã sentir saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu E se amanhã sentir saudade, aí é problema seu Já foi, valeu Já foi, valeu, já foi, valeu E é Vandervaldo do forró Alô, meu vaqueiro, vai tocar no paredão MR Forte, meus amigos, tem que respeitar Vem, pode vir, vem sem medo Que hoje vai dar bom Galera tá chegando, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tão no grau No sítio do roqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As mina de biquíni balançando o rabetão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As mina de biquíni balançando o rabetão No sítio, no sítio do roqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebou no sítio No sítio do roqueiro, tá todo mundo louco Tá todo mundo bebou no sítio No sítio do roqueiro, tá todo mundo louco Tá todo mundo bebou no sítio No sítio do roqueiro, tá todo mundo louco Tá todo mundo vivo Óticas em vista, estilo ao seu alcance Zirig diz, L2, Dessentro, Festo, Fortaleza Essa tá com o VF Vem, pode vir, vem sem medo Que hoje vai dar bom Tá chegando a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tão no grau No sítio do roqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As mina de biquíni balançando o rabetão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As mina de biquíni balançando o rabetão Ou no sítio, no sítio do roqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebendo Ou no sítio, no sítio do roqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebendo Ou no sítio, no sítio do roqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebendo Ou no sítio, no sítio do roqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebendo Levando o turno no Sérgio Gomes É show papá Bora dar um CD Gustavo Pergosa Tem que respeitar Bora no Lazor, da Bifest de Barreira Vai! Olha o pinzeiro apaixonado do VF Pra tocar no seu coração Ai, meus 15 anos de idade Levando é falto do forró Não tente cumprir Vem com o VF Levando é falto do forró É no pinzeiro do VF Não prometi mais não te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Aqui é só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que foi Cê me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor Amor Já quem me ensinou a bebê Já quem me ensinou a sofrer Ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já quem me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Vem com o VF E pra cantar comigo Já quem me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Já quem me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já quem me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desvudei, não sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desvudei, não sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Me aceita mesmo sendo quebrado Ora em passão, com visão pra me iramar Exemplo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Ora em passão, com visão pra me iramar Exemplo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desvudei, não sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desvudei, não sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Mas me aceita mesmo sendo quebrado Ora em passão, com visão pra me iramar Exemplo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Ora em passão, com visão pra me iramar Exemplo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer É do Piseiro do VF JT do Paredão, meu parceiro, Thales e Jorge Alô Rafinha Cedês, Caminhão Tenebroso Leice de Russas, Costa do Amor Ministério do Corrado, Ceará Carlos Alexandre, Valdir de Porto Cumpim Vem com o VF Vem com o VF Vem com o VF